Não aceita as minhas derrotas. Não é que não aceite, claro, tenho que as aceitar, mas é não aceitar as derrotas como merecidas, é erguer-se, não há nada melhor, é como os erros, não é? A gente vê. E quando se identifica o erro, quando se identifica a derrota e os porquês muitas vezes, na próxima vez já somos mais fortes para lutar. É usar as derrotas como uma força para vencer mais à frente, porque desistir não é permitido, não é? Desistir é impossível. Nós temos que viver a nossa vida de princípio até ao fim. Temos que vivê-la o melhor possível. A nossa vida é a única que a gente tem. É viver o melhor possível. Não aceitando as derrotas como foi merecido, é não aceitar as derrotas de maneira nenhuma como merecidas, então, não é pensar? É aprender com as derrotas, aprender com as coisas que tanto desejávamos e que não aconteceram, para ficar mais forte e continuar em frente com uma autoestima melhor e com mais confiança. É, eu ultrapassei esta derrota, na próxima vou me levar e vou ser uma pessoa ainda melhor, ainda mais forte, essencialmente mais forte. É olhar sempre para as coisas, mesmo e menos boas, como uma aprendizagem e não como um filho. Não aceita as derrotas, continue em frente, não tem alternativa.